No ar a partir de agora, Jornal da Cidade, com a equipe de jornalismo da Rádio Cidade FM. Entrevistas, o que foi destaque no seu dia e o que vai acontecer. Você fica sabendo com o nosso time de reportagem. Doze horas e trinta minutos. Boa tarde, Birubá. Boa tarde, região do Alto Jacui. Boa tarde, centro e bairros da nossa cidade. Boa tarde, quinze de novembro, que está nos acompanhando certamente em peso a partir de agora. Jornal da Cidade, que vai até às quatorze horas, começa com o apoio cultural do Empório de Ferragens TK, HCC Energia Solar, MPK Assistência Familiar, ISMA de Viagens e Turismo, Ovos Grão Colônia, uma marca Copeagre, Central do Automóvel, Central Auto Center, Cicobi, Epagre Projetos e Assistência Técnica, Panvel Farmácias, Realize Gestão e Incorporação e também conosco a Planalto, Associação de Benefícios. E no programa de hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Grupo Teatral Em Cima da Hora. Eles já estiveram aqui algumas vezes falando um pouquinho sobre o grupo, os vídeos, toda a animação que eles levam sempre quando estão presentes em algum evento. E hoje a gente vai falar também sobre a estrutura de como está organizado o Grupo Teatral Em Cima da Hora, né? Tem mais de trinta integrantes que fazem parte desse grupo e eles estão organizando também um baile de São João. Então a gente vai falar aí com essa turma que está sorrindo, feliz da vida aqui, né? Apesar dos boletos que todo mundo tem para pagar, né? Tem que dar risada, não adianta, né? O meu amigo Osmar Satkamp, desse eu já conhecia há mais tempo e hoje estão aqui no estúdio também a Salete Allert e a Luciana Busch, inclusive foi através da filha da Luciana, como é que é o nomezinho dela? A Eduarda. Um abraço Eduarda, fez o contato conosco aqui, a gente já arrumou um horário na nossa grade para conversar com essa equipe maravilhosa aqui do Grupo Teatral. Osmar, muito obrigado aí por atender o nosso convite, seja bem-vindo aqui na Rádio Cidade mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde a ti, boa tarde a todos, né? Na verdade, quem tem que agradecer esse convite somos nós por poder estar aqui, né? Mais uma vez, para falar do nosso trabalho que a gente tem realizado na comunidade, né? Agradecer por todo o apoio que a gente tem de toda a comunidade quando a gente se apresenta e falar do nosso grupo e também falar do nosso primeiro baile, né? Porque agora, esse ano agora, a gente está realizando o primeiro baile do Grupo Teatral em Cima da Hora, que é o nosso baile de São João, né? Opa! E a gente está muito feliz e muito realizado em conseguir programar um baile desses, né? No mínimo, 60 pessoas vai dar no baile, que é os 30 integrantes do grupo e os casal, né? Ah, com certeza. O baile está garantido. Eu acredito até que dê mais, né? Porque a gente tem bastante filho e cozarada, né? Brincadeiras à parte, certamente o público vai ser nós. Vocês esperam o quê? 400, 500 pessoas ou mais lá? Olha, pela venda já dos ingressos, com certeza mais. Com certeza bem mais. Até a gente esperava já que a procura de ingressos seria boa, né? Mas foi muito além da expectativa. Com certeza vai ser um grande bailão. Então, a gente depende agora do tempo, né? Claro. Se o tempo colaborar, com certeza vai ser salão cheio, né? E é o que a gente quer, né? Exato. Até por ser o nosso primeiro baile, a gente espera muito dele, né? Sim. A gente quer lotar e quer fazer bonito. Claro. Então é que a gente tem que ser programado, a gente tem que ser reunido muito. As últimas semanas, agora até duas, três vezes por semana, né? Já para combinar tudo, para que tudo saia exatamente dentro do esperado, para que não tenha nenhum problema, né? Que bom. Para que tudo saia certo e seja o maior sucesso. Entrosar o time, né? Vamos pegar então a palavrinha aqui da Salete Alert, que é a primeira aqui na imagem, que aparece, né? Com esse óculos super chique aí, né? Estiloso. Dona Salete, conta para nós aí quem é Salete Alert, veio da onde, mora onde, e como entrou no grupo em cima da hora. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Para nós é um grande prazer nós estarmos aqui e esclarecer um pouquinho mais sobre o nosso grupo. Eu morava em Ibirubá, eu fui participar, vamos dizer, eu casei com uma pessoa lá do 7 de setembro, até eu e o Osmar sempre brincamos bastante. Olha, se nós dois não tivesse vindo para 15 ou para a esquina 7 de setembro, a coisa não andava assim. Mas isso é brincadeira, né? Mas eu participo lá da comunidade desde que... A senhora é de Ibirubá, nasci daqui. Sim, eu nasci em Ibirubá, no interior de linha 8. Na linha 8. Na linha 8, sim. Fica lá em cima na... Lá perto de Triunfo. Do Triunfo, né? Isso. Bom, não querendo interromper, Salete, eu sou da Vila Seca, né? O Terinha, graças a Deus, foi da Vila Seca, ela é... Olha aí, rapaz. E aí, a Salete foi uns anos antes, então, para 15, né? E eu esperei um pouco mais, fui para lá também. Olha aí, ó. Então, vieram de Ibirubá. Nós mandamos nossos talentos para 15, rapaz. Isso. Fomos salvar lá a nossa comunidade da esquina 7 de setembro. E a gente tem um grande prazer de fazer aquele trabalho, vamos dizer, os encontros para a gente conseguir fazer as nossas peças triatrais. Fazer as pessoas sorirem, né? Isso é uma grande coisa que a gente está fazendo, um trabalho essencial. Porque, ao mesmo tempo, não é só o teatro que a gente faz. Os próprios encontros que a gente tem. Sai muita brincadeira e coisa. Isso é muito legal. Então, assim, as pessoas não podem deixar de vir, de participar do nosso Baile de São João. Porque eu tenho certeza que vai ser uma noite espetacular. Com muita festa, muita animação, muito riso. Começando com riso, né? Porque a peça teatral já está sendo muito comentada. Vai ser um sucesso. Porque as pessoas estão perguntando, estão indo atrás. Que hora que vai ser? Que hora que vai começar? Não queremos perder essa peça. Mas a senhora tinha essa veia artística ou ela foi desenvolvida ao longo do tempo? Como é que a senhora se encontra no teatro? Isso vem um pouquinho de berço, vamos dizer assim. Meu pai, ele era uma pessoa muito festeira. Tem que ser festeira. Sim, ele era um brincalhão. Então, isso vem um pouquinho, sabe? E o incentivo que eu sempre tenho. Então, eu não posso... O que é o nome do seu pai? É Timino Beno. Já é falecido, né? Sim. Então, ele que foi um... A senhora acredita que vem dele esse DNA? Eu acredito. Até toda a minha família, nós somos entre oito irmãos. Todos são muito festeiros, animados, brincalhões, sabe? Então, a gente tem aquele... Um pouquinho aquele dão do... Mas que legal, que legal. De fazer as pessoas sorirem, né? Eu vou chutar aqui que a senhora é a tesoureira do grupo. Tá com a bolsa na mão, né? Ah, eu aqui? Não, até a gente não tem diretoria, sabe? É tudo em conjunto. Ah, o grupo não tem uma diretoria formada ainda? Isso é uma questão... Não tem CNPJ também? Não tem nada, não. Então, só pra você ver. Um grupo que compõe 30 pessoas, né? E pras coisas andarem bem, não é assim tão fácil. Mas que nem nós, essa longa caminhada, isso é sinal que a gente senta numa mesa e todos têm voz e vez pra dar a sua opinião, né? A senhora é parente do Alberi e Benem, não? Isso, sou prima dele. Prima do Alberi e Benem. Isso, até manda um grande abraço pra ele. Que legal, né? Então, vamos em frente aqui agora cumprimentar ela que está aí, né? Ansiosa pra falar no microfone. Diz que tem, que gosta muito de falar no microfone, né? E por isso que eu provoco aqui, eu deixei ela por último até, né? Ela queria ser a primeira a falar. Tô brincando aqui, mas é a Luciana Bush. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda aqui na Rádio Cidade. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Tudo bem, sim. É uma honra estar aqui pra falar do grupo e pra falar do nosso baile. A Luciana veio da onde? Eu sou lá da esquina 7 de setembro mesmo. Ah, tu tá honrando o local lá. Casei com uma pessoa de lá também. Como é que é o teu sobrenome de casa? Pinoff. Pinoff. E daí casou com o Bush? Sim. Tiveram filhos? Duas filhas. Duas meninas? A Eduarda e a Jéssica. E como é que a veia artística e a vontade de participar do grupo teatral entrou na sua vida? Ah, eles tinham, o grupo já fazia anos, quando nós começamos a participar. Aí eles convidaram nós e a gente começou a participar, mas nunca tinha feito nada assim, né? E daí eu gosto de fazer. Meu marido ajudou algumas vezes, mas ele não gosta muito. Ele quer ficar mais nos bastidores, montando a estrutura. Você vai pro palco se precisar. Tá certo. Quais apresentações você já fez? O que você já conseguiu contribuir pro grupo? Ih, já participei de várias. Nem sei dizer quantas. Já faz. Qual mais te marcou? Qual que você lembra mais? É aquela que nós apresentamos lá na Águas da Fonte, mas eu não lembro. Ah, sim. Era interessante. Na Águas da Fonte. É. Foi muito bom aquele teatro. O que que era? Era sobre religião? Era sobre... Na verdade era uma programação que o sindicato dos trabalhadores rurais tinha. Mas a peça não me lembro. A peça em si a gente esqueceu já faz tanto tempo. Era do sindicato aí, eu sei que veio presidentes de sindicatos de toda a região. E a gente se apresentou e o pessoal começou a interagir com nós na peça, né? Foi uma noite muito legal. O que que você fazia lá naquele dia, lembra? Você tava vestida, caráter, qual era o teu papel lá? Pois é. Você era uma filha que veio de fora, de longe, sabe? Eu acho, é. É que já faz muito tempo mesmo. Mas a gente lembra que aquela noite foi muito boa. Foi energizante. Sim. Que bom. E o teu, Salete? O teu papel que você... O que mais se marcou, qual foi? O que mais lembra de ter, assim, atuado e... Ah, é assim... Eu acho que me chamou bastante a atenção. Foi uma peça que a gente fez pra Natal. Uma peça que passa uma mensagem, assim, que eu era a dona Leonora, né? Isso, assim, fez até mexer com o público, né? A gente apresentou, eu acho, pra Natal, ali na praça, na 15 de novembro, pela prefeitura, né? Era uma senhora mais velha que, na verdade, eles não deram valor pra mãe, né? E só estavam pensando na herança e coisarada. E, no final da história, a mãe foi consultar um pastor e ele deu um conselho, assim, de enganar os filhos. Dizer que o tesouro tá dentro de um baúzinho, né? E daí, no fim da história, esse baúzinho era só uma inventação. Tinha uma pedra dentro, sabe? Uma pedra e eles pensaram que era aquele tesouro. E era uma pedra falsa. Então, isso, assim, o pessoal gostou muito. E foi bem válido isso, né? Você era a dona Leonora, que era mãe? Mãe dos filhos. Eu era viúva e os filhos todos adultos, crescidos. E a mãe trabalhou muito, muito pra dar estudo a esses filhos e eles depois não valorizaram, né? E essa história, de certa forma, se vê no dia a dia? Ah, isso, às vezes, acontece no nosso meio, né? Isso foi, assim, um tipo de um alerta pra certas famílias ou pra certos filhos que, às vezes, possam, assim, não dar valor aos seus pais, né? Sim. Isso fez, assim... Brigar por coisas materiais. É, mexer um pouco, que o importante é dar amor e não pensar só no, vamos dizer, no capital que tem, né? Que bonito. Eu e ele era filho dela. E nós nem se importava com o que ela, né? Mas nós só brigava pela herança que ela tinha pra dar pra nós. Ah, vocês eram os filhos, então, da dona Leonora nessa peça. Osmara, a peça que mais te marcou, o momento que você lembra e que fica gravado na memória? Bacara, não tem nenhuma em especial, foram várias peças boas, né? Eu só, eu acho que eu me identifico um pouco mais com comédia, né? Assim, o público tá se manifestando aqui, ó. Então, lembra da peça do Tilt Up. Isso, é, foi uma delas, assim, foi quase que perfeita. Perfeita, né? Não, mas, cara, tiveram várias, né? Eu gosto disso, né? É um dos meus passatempos prediletos, assim, né? Mas uma que, pra mim, marcou muito pelo desafio que a gente teve, né? O vice-prefeito Marcos convidou a gente, né, pro último Volksfest, né? Lá em 15 de novembro, então, que foi feito na praça. E aí lançou um desafio pra nós, né? Que era, então, apresentar uma peça totalmente em alemão. E como todos são de origem alemã lá, né? A gente, bah, cara, nós vamos conseguir fazer isso? Não vamos conseguir fazer? Mas aí assumimos o compromisso, né? A gente não é muito de fugir da araia, né? E aí a gente foi ensaiando, foi ensaiando. E aí, o que me marcou muito, que o Marcos, até eu já comentei isso com ele, que no início, então, da apresentação, né? O Marcos, como vice-prefeito, ele apresentava tudo que ia se passando lá, né? E aí ele falou que seria uma peça em alemão, a portuguesada, né? Mas, na verdade, teve uma ou duas palavras só em português. O resto foi toda em alemão, né? E uma peça que me marcou muito e, assim, foi uma peça agradável de apresentar, que resgatou, assim, muitos costumes que os nossos pais tinham no passado, sabe, coisas bem antigamente mesmo. Cara, foi muito legal. Isso até seria uma peça, assim, pra gente apresentar de novo, quem sabe um dia, talvez até numa casa de cultura, por que não, né? Só que teria que ser uma peça direcionada ao público que entenda alemão, né? Luciana e a Salete, falam alemão? Sim, me arrangou que explorou, ela está aqui. Ó, mas então, vamos manter um diálogo aqui, já ao vivo. Isso. Que que é show, pessoal, aqui se defende bem o alemão aí, né? Até peça em alemão eles apresentam. Olha, tem muitos abraços pra vocês aqui chegando, o pessoal tá interagindo, né? O pessoal lá em 15 de novembro assistindo, acompanhando em peso aí a nossa entrevista. O Maurício Kuntz, manda abraços aí aos queridos amigos. O Jorge Cristiano Sommer, boa tarde. Até o Jorge, desculpa te interromper, né? O Jorge é um dos nossos, né? E é um baita ator também, né? Ele teve nessa peça do Tirtabs, então, né? Sim. Ele também é de Birubá, né? Ele é aqui da linha 5, né? Filho do Eris Sommer ali, né? Todo mundo conhece? Todo mundo não, mas a maioria. A maioria, com certeza. É que todo mundo é 8 bilhões de pessoas, né? Na verdade, sim. A gente tem que mandar um grande abraço pro Romeu, pra Gladys, né? Pro Jorge e pra Leila, que tá escutando também. O Carlos, o Nestor, o Cleo, o Irineu e a Renate. O Ademir e a Nele. Todos os nossos componentes que sempre estão ali prontos pra fazer um belíssimo espetáculo. Que legal, né? É só do grupo aqui dar uma audiência grande. Se todo mundo mandar um abraço aqui, vai longe, né? O Jorge Sommer, a Sandra Gelsenindiet. Abraço aos nossos amigos, que sempre trazem muita alegria nas suas apresentações. A Lisete Wagner, que quer ganhar ingressos. Quem é que vazou a informação que nós vamos sortear ingressos aqui? Pois é. Alguém vazou a informação aí, Salete. Eu que não falei, né? Sou fã de todos vocês aí. Também tem aqui Fabiano Rupental. Boa tarde, Andrei. Em especial pra esse trio, a Salete e Benen Allert, o José, Osmar e José Satkamp e a Luciana. Que estão sempre inovando e trabalhando junto com os demais do Grupo Teatral Em Cima da Hora e a comunidade. Um forte abraço e com certeza estaremos no baile. Legal. Tá certo. Osmar e José Satkamp, esse nome já tem na política, foi, né? É, já, realmente um tempo atrás, mas é coisa do passado, né? Sim. Era vice-prefeito, vereador, prefeito? Não, eu fui vereador e fui candidato a prefeito. Você se elegeu vereador ou só? Isso, não me elegi, sim. E foi candidato a prefeito, né? Isso. Tá certo. É um nome conhecido, né? Pra quem tá escutando agora aí, tem essa relação também política. O Gustavo Stout, o prefeito lá de 15 de novembro, então manda um abraço pra vocês. Parabéns pela dedicação de vocês. Também tem o alô aqui do Evaldir Dreschkline, o alemão, também. Manda um alô aqui, um abraço especial aos amigos. Ele escreve aqui, sucesso pra vocês. Pessoas maravilhosas, grandes artistas. A Karina e o Elton Weiss, diz que a peça Caçando Tiltaps foi muito boa. Abraços a todos, em especial a vovó Osmar, da Alana e Amália. Isso. Aham. Certo, Alana e Amália são? São minhas netas. Netas. Ah, estão assistindo lá. Abraço. Cleomar, Osmar, grande pessoa, muito sincera e extrovertida. Cleomar, Cleo. Cleo, é. Isso, também tá nos acompanhando aqui. Você é meu filho, é. Abraço aí, pessoal. Roselay Dressler-Rab, pessoas maravilhosas, amigos, queridos e que merecem respeito. Show de bola. O Lucas Arthur Geuser, também manda um abraço a todos. O Sérgio Graminho da Silva, boa tarde, grande abraço pra esse grupo. A Leila Satkamp, legal, galera, ela escreve. O Zé Felipe Gonçalves, grandes amigos da 15. E o Ademir, a Nelly Becker, manda um abraço também pra vocês. E aí, vamos falar, então, sorteio. Como é que vamos fazer o sorteio? Tem dois ingressos aí, né, Osmar? Isso, isso. Tem dois. Tem 62 pessoas assistindo. Então, é os 30 do grupo com as esposas. Então, cada um com o celular ali. Exatamente o número, né? Fechou, bem certo. Não, assim, quanto ao sorteio, fica o... você faz o sorteio pra nós, né? A gente tem esses ingressos. Nós podíamos inventar uma pegadinha aqui, de repente. Isso. Fazer uma pegadinha. Que pegadinha. Carlos Belo, também, boa tarde, vamos lá prestigiar esse super evento, Baile de São João, um grande abraço ao meu amigo Osmar, uma pessoa magnífica que tive o prazer de conhecer. Na verdade, Osmar, a gente não perguntou pra você como o teatro chegou na tua vida. Eu pedi pras meninas e você, como já tinha vindo aqui na rádio, eu acabei me passando e vamos falar como você ingressa no mundo teatral, como o mosquito do teatro te pica. Não é o da dengue. Na verdade, não teve um começo específico. A gente foi começando como brincadeira, né? Foi na brincadeira e hoje ainda continua a brincadeira, né? Porque esse tipo de coisa a gente não pode fazer com muita seriedade. Claro, você tem que fazer com seriedade respeitando o público, né? Até porque a arte, principalmente o teatro aqui na nossa região, não tem como tu trabalhar só com ele, o querer depender dele pra viver. Isso é praticamente impossível, né? E até eu não tenho talento pra tanto não, de jeito nenhum. A gente realmente brinca, pra mim é um passatempo, né? É uma brincadeira que eu levo a sério, como já disse com o público, né? Quando tem que ensaiar, a gente ensaia, né? Tá ali o roteiro, você segue aquilo que tá ali, mas você tem que brincar, né? Tem que levar na esportiva, né? E ensaiar certinho e apresentar sem medo, né? Só que com certeza, toda vez dá aquele frio na barriga, né? Isso a gente vê muitos artistas famosos falar, músicos famosos, né? Dizem que toda vez... Tem que ter. Isso, é. Isso é o corpo que manda a adrenalina pra você ficar ligado, não é uma coisa ruim. É, é pra você não relaxar, né? Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, que o corpo tá avisando que você tem que se manter focado naquilo. É, e tá vindo mais um desafio, né? E você tem que encarar ele e, assim, a nossa ideia, saindo um pouco da tua pergunta, né? A nossa ideia como grupo é trazer também os nossos filhos pra dentro do nosso grupo, né? E tanto é que os nossos filhos estão todos dentro do grupo, lá, assim, estão... Cada um ajuda de uma forma, né? Nós temos a Jéssica, que é mais a nossa menina do som, né? O meu filho já ajuda a atuar. O Cleo também, que é filho da Salete, também já ajuda a atuar, né? Claro que nem todos os filhos da gente vão querer ajudar, né? Não se interessam nisso, né? Mas a gente fica feliz quando tem um filho da gente, ou quem sabe um neto, né? Que ajude nessa brincadeira, porque, poxa, é muito sadio mesmo. E essa parceria que a gente tem lá, a gente não encontra em muitos grupos, né? É como eu já disse da outra vez aqui, realmente a gente é uma família. Claro que, às vezes, um discorda do que o outro vai dizer, né? Mas a gente ajeita, né? A gente conversa, não. A tua ideia, de repente, seja melhor que a minha, todo mundo tem que ceder um pouco. Como deve ser dentro da família? A sede do grupo é em 7 de setembro? Isso, é lá no salão, né? No salão da comunidade 7 de setembro, anterior de 15 de novembro, né? Inclusive, o 7 de setembro, se a gente resgatar lá na história, né? Nós temos a linha 4, a linha 5, a linha 6 aqui em Ibirubá e não temos a linha 7. E daí já vamos para a linha 8, lá onde nasceu, né? E eu, realmente, analisando aqui a linha 7 de Ibirubá e a linha 7 de setembro, né? É, eu até não tinha pensado dessa forma ainda. É, porque nós temos a linha 1, começa lá em Alfredo Bene, né? Linha 1, linha 2 aqui, que é onde a gente conhece o aterro sanitário ali. A linha 3, que é um pouquinho mais aqui perto da cidade. A linha 4, né? Que é a linha, então, que é a VRS 824. Essa é a linha 4, antigamente não tinha asfalto. A linha 5, que é a que na Frenda vence tudo. A linha 6, que é lá no campo do Botafogo. Botafogo e não temos a linha 7, daí já pulamos para a linha 8. É que, na verdade, eu acho que bem no passado se falava linha Pulador, também para o 7 de setembro, né? Se algum ouvinte sabe, por favor, me corrija, porque eu cheguei lá mais tarde, né? Começa no Pulador aqui e vai... Exato, eu acho que era mais ou menos isso. Isso, eu me perdi uma vez indo para lá, viu? Na formatura da filha do Caquinho. Opa! O Caquinho está nos assistindo aqui, o Arno Ricardo Guelza. A Dani estava se formando e eu me arrisquei a ir para lá, meio assim, achando que eu sabia o caminho e não sabia, me perdi. Então, fica esse registro aqui. Mas é... Era de noite, né? Então, tinha um desconto. Gente, olha o pessoal aqui. Então, o Caquinho manda um abraço para vocês. Pessoas do bem são muito bons. Caquinho Guelza. Anaíra e Wilmo Weiss. Abraço a essa galera magnífica. Estaremos lá com certeza. Cleomar Canal e a Lisiane Clás Canal. Abraço a um abraço. Roselê Dressler-Rabe. Ela escreve aqui. O meu filho, Joaquim, já teve o privilégio de ser filho do Osmar Sartkamp no belíssimo espetáculo Jesus, o Rei dos Reis. Ah, sim. Vocês têm talento e vontade. Vocês têm de sobra. Sucesso sempre. Como é que foi esse espetáculo Jesus, o Rei dos Reis? Na verdade, isso era outro grupo. Era o núcleo cultural, né? Cara, isso era maravilhoso. Aí era um grupo muito maior, né? A pena é que ele não durou muito, né? Mas a gente tinha espetáculos assim que vinha gente de toda a região, né? Eram espetáculos magníficos. Inclusive, até hoje, na TK, a TK ainda deve ter, né? Tanto a família Thiemann, né? Foi uma das famílias, né? Que idealizou, né? Idealizou todo o projeto, claro, junto com muitos outros, né? Mas, volto a dizer, a TK ainda deve ter DVDs dessas apresentações. Eu até nem lembro quantos anos duraram esses espetáculos, mas uns... Acho que foi uns oito anos que eu consigo me lembrar também. Oito anos. É, mas era simplesmente maravilhoso e grandioso, né? Percebo que o engajamento da comunidade é fundamental para ser sucesso, né? Qual é a apresentação cultural, né? A comunidade tem que se ver ali, naquele palco, naquelas pessoas. Se você trouxer um espetáculo de fora, ele pode ser até melhor, mais produzido, mais estruturado. Mas ele não tem o DNA daquele local. E aí falta essa conexão, né? Vocês, muito pelo contrário. Talvez na estrutura vocês não tenham toda aquela pompa, mas vocês têm o sangue daquelas pessoas ali que estão assistindo. Então, elas se identificam diretamente com o que vocês fazem. É, porque o nosso palco é resumido a uma cadeira, uma mesa, muitas vezes, dependendo do que precisa, e uma cortina, né? Figurino também é tranquilo. É, é o que a gente tem em casa, sabe? Até porque a gente trabalha, sabe, sem visar dinheiro, né? O nosso grupo. Claro que com o tempo a gente tem que, né? Se a gente tiver despesa, a gente tem que pensar também que não podemos... É uma brincadeira, mas não podemos estar tirando dinheiro do bolso também, né? Exato. Mas, a princípio, é realmente diversão, né? Para o pessoal do grupo. Que legal. Vai ter alguma apresentação lá no São João? Certamente, sim. Ah, com certeza. Não vai ser só trabalho lá para o Brasil. Não, não, não. Com certeza vai, né? Alguns do grupo vão apresentar, sim, porque outros, né? Já vão ter que estar organizando, trabalhando, né? Para a coisa andar. Mas vai ter uma apresentação e acredito que o público vai gostar muito, né? Que é o meu adorável Nácaras, né? Meu adorável Pescoço Pelado. A gente vem ensaiando já... Quer dizer, na verdade, há poucos dias, né? Porque o nome do grupo teatral já diz tudo, né? Tudo em cima da hora. Mas, com certeza, a gente quer também apresentar um belo espetáculo, né? Para que o pessoal lia, né? E depois se divirta muito e tome cerveja e berizada, né? Também, vamos ter muitos cormes também nesse vale. Eu já tive que dar risada aqui, né? Como é que se fala em alemão? Pescoço Pelado ou Osmar? É Knuckles. Knuckles. Isso. Nossa, o que é um galo? O que seria um... Na verdade, Knuckles... Qualquer Pescoço Pelado. É, é um Pescoço Pelado. Não é de animal, nem pode ser de uma pessoa. É pescoço pelado mesmo, né? Pode ser. É por aí o termo. Sem muita explicação. E até essas peças, assim, a gente não é copiado de nada, né? Isso... O pessoal se reúne, né? Sim. Assim, é Salete, né? Você também. Tem a Leila também, né? Sim. Geralmente, as peças de comédia, né? São as três que fazem. A inspiração vem, talvez, da internet? Você segue alguns aí que são... Ah, isso é com elas, né? Não sei onde é que vocês conseguem isso. Fala, Luciana, um pouquinho aí. De onde é que vem a inspiração, assim? O que que você segue na internet? O que que você acha engraçado? A gente olha algumas coisas pra pegar uma base, né? Daquilo. E daí a gente monta, vamos dizer, um pouquinho. Escreve um pouquinho em casa. A gente se reúne. Aí a Salete e a Leila faz uma coisinha assim. Daí a gente vai lá pro salão e começa a ensaiar. Aí todo mundo tem uma opinião. E aí a gente vai anotando e vai vendo se dá certo. E aí vai montando e dá o teatro. Que legal. Que bacana esse jeito de construir cooperativo. Na verdade é a primeira linha, né? Daí a gente vai corrigindo. E também eu não posso deixar de falar, né? E geralmente as peças... Ah, desculpa aí. Falta de costume com o microfone, né? As peças, então, de Natal, é o Irineu Faspin, que geralmente, sabe? Fez muitas peças, né? Aí já é uma coisa mais séria, uma coisa pra realmente tocar no coração, né? Tem um enredo, a história. Exato, exato. E até peças assim que a gente viu, que o pessoal comentou depois, tem gente que chorou já também, né? Imagino. Às vezes a gente consegue isso, a gente consegue fazer. Porque ir, eu acredito, que seja mais fácil do que chorar. É verdade. Não sei, eu acho mais... A risada é mais leve, né? A Tati Oliveira e o Cris Sartori também estão acompanhando. Mano, boa tarde. O Irineu e a Renate Faspiner também estão acompanhando. Mano, um grande abraço aos colegas do grupo Em Cima da Hora. E também nós temos aí o alô aqui que chega da Márcia e do Nereu Blasi. Um abraço a esses nossos amigos artistas. Estaremos presentes no baile para fazer aquela festa. Tudo, gente. O Matheus Butch também. Parabéns ao grupo, em especial a madrinha Luciana. Sucesso sempre. Do afilhado Matheus. A Regiane Ludwig também manda aqui um alô pra vocês. E a Roselay Dressler-Rabbi também deixa aqui um alô. Eduardo da Buxa, abração galera. O baile vai ser show. A Sandra Junges. Vamos ver aqui o que disse a Sandra. Oi, boa tarde, meus queridos. Acompanhando vocês aqui, recomendo. Precisamos rir mais, dançar mais, nos divertir mais. Esses momentos de descontração nos renovam para ter uma vida mais alegre. E dias mais leves despertam a nossa criatividade e novas ideias. Daí o recado da Sandra Junges. E eu assino embaixo cada palavra que ela escreveu aqui. Rir é terapêutico. Vocês não fazem terapia, mas o grupo em cima da hora é terapêutico. É, a gente busca fazer o melhor, né? Só que nem sempre a gente consegue fazer ir. Não sei se é exatamente o sentido da pergunta, mas às vezes a gente não consegue fazer ir assim, né? Porque para fazer ir, a gente primeiro tem que estar se sentindo bem, né? Mas a gente faz o possível e o impossível, então, para agradar o público. Qual é que é o teu artista preferido aí, que você segue lá na internet, que você se mija dando risada quando eu... É, cara, são vários youtubers... Em que linha? A linha mais... A linha comédia tem o Albino, né? Que eu gosto muito do jeito dele, né? Cara, me deu praticamente um branco agora, né? Badin seria um... É, o Badin também, Badin... Esse dia a dia, esse cotidiano mais do interior, assim. Isso, isso. Mais coisas, assim, tipo próximas da gente, né? Eu sei que tem um alemãozinho também, que tem um cavalo que chama Fritz. Cara, deu branco agora, né? Mas tem gente muito boa na internet, né? Eles conseguem... Eu não sei de onde tiram isso, né? Eu pergunto para vocês, Osmar, assim, como uma reflexão e talvez um projeto futuro. Vendo que a internet tem campo, né? Esses artistas entram ali e já vão ganhando um espaço enorme, assim. Muitas visualizações, muitos seguidores, né? O Badin tem mais de 2 milhões de pessoas que seguem ele. Ganha um dinheiro bom com isso, né? E graças ao seu talento e a sua dedicação. O Albino também, né? Tem aí muitos seguidores. Vocês pensam, talvez, em aventurar-se na internet? Ter um canal no YouTube? Ter um perfil lá no TikTok? Que é um... O TikTok é o... Talvez o aplicativo, né? A rede social correta para quem gosta de fazer coisas assim, meio que no improviso, né? Ou ter aí um Instagram. Vocês imaginam isso ou agora não passa na cabeça? Não, acho que não. Pelo menos na minha cabeça isso não passa. Mas a gente andou fazendo alguns vídeos, né? Que com certeza teve muita visualização. Exato, exato. É o vídeo lá do... Tem do Tobatinha, que eu até nem lembro mais o nome do vídeo, né? E tem outro que a gente fez... Cabeça Branca também. Cabeça Branca, que a gente fez no açude, né? Até, viu, se tu puder... Aquele primeiro que nós fizemos, que foi o maior de todos, foi aquele do Colunão. Do Mundo... É. Que nós fizemos. O Colunão, com isso aí. Que ele fez na 15, né? É, que nós fizemos na 15. Isso. Que era uma paródia, né? Em cima da música do Hudson e a Lana. Exato, é. Exato, é. A do Cabeça Branca também, né? Que era uma paródia em cima da música do Cabeça Branca. Então, esse tipo de conteúdo viraliza, viraliza. Eu até nem sei agora quantas visualizações teve, né? O do Colunão teve. Foi muita, mas assim, agora também não... O Cabeça Branca, eu li esses dias, era 12 mil. É, o nosso problema, assim, problema e não também, né? A gente tem a ocupação da gente e pra tu conseguir tempo, né? Pra se dedicar a isso, é difícil. Por isso a gente faz isso só, que nem eu já falei antes, né? A gente faz na brincadeira, quando dá tempo, faz, né? Senão cada um segue os seus trabalhos. A grande maravilha é duas apresentações por ano, duas a três, né? Mas não o que a gente tá fazendo. Por causa dos compromissos. Eu puxei agora aqui em 2021, nós publicamos, no dia 18 de junho de 2021, a gente publicou o vídeo do Colunão. Vocês lá na Cutobata, né? Tinha a Savelinha ali, participava ali o Osmar, a Leila, o Jorge, Sommer, a Luciana, Busch e o Bernardo Sápica, que estavam relacionados aqui. Deu 300 compartilhamentos esse vídeo. Ele entra lá, o cachorrinho, lá na agropecuária e aí é uma festa, né? É muito legal esse vídeo aqui. E é isso que o povo quer ver, né? O povo quer hoje na rede social, é uma briga em cima da outra aí, essa questão de política, de tudo que é, assunto que envolve aí, mexe com as pessoas e você precisa às vezes ter um vídeo pra dar uma relaxada, né? E aí entra o trabalho do grupo em cima da hora. A Jéssica Busch também manda aqui, que vocês têm uma página no Facebook e um perfil no Instagram, tá, pessoal? Então, pra quem quer seguir aí o grupo teatral em cima da hora, lá no Instagram, pode procurar e também o Facebook. O Facebook eu já achei, eu tô com ele aberto aqui no Instagram, daqui a pouquinho também vou dar um... vou seguir vocês lá no Instagram, tá? Mas é... é isso, né? A produção, quanto mais leve, melhor. Deixa eu ver quem mais tá nos acompanhando aqui. Bom, Salete, fala um pouquinho pra nós aí, né? De como você vê essa... essa questão hoje de vocês estarem também na internet. É importante? É muito importante, porque daí mais pessoas podem conhecer a gente, né? Que a gente tá fazendo um trabalho ali na pequena cidade de 15 de novembro e sendo pessoas do interior que se dedicam um pouco a esse trabalho, levando alegria, riso, e passando boas mensagens. Eu acho que isso é muito importante. Legal. E dá a tua opinião também, Luciana, né? Desses vídeos que já viralizaram aí. Talvez é legal, é importante ter isso. É legal e é importante, sim. E eu tenho que lembrar, né? Que a gente fazia os vídeos, mas quem editava tudo, então, era a Jéssica e a Eduarda, né? E elas jogavam lá no Face e sempre foi um sucesso. Que legal. E é uma equipe, né? Como vocês têm pessoas... Quem é o mais jovem hoje do grupo? Tem cinco aninhas, nem isso? Ou mais? Uma jovem... Na verdade, é a neta da Salete. A minha netinha, sabe? Ela vai fazer três anos agora em julho. Então, quando ela pede assim... Como é o nome dela? Manuela. Manuela. Hoje de noite tem teatro, porque daí ela fica pulando que quer no ensaio no teatro, sabe? E ela já fez, ajudou também umas pecinhas ali, papelzinho pequeno que nem agora. Também vai ajudar de novo. Só uma participaçãozinha, sabe? Pra apoiar ela, né? E o integrante mais experiente. Quem é? Não precisa falar... Ah, cara. Eu acho que é o Irineu. Mas ele não é tão experiente assim. Sim, ele é novinho também. Não é tão... Não, não, é... Com sessenta e tantos aí, talvez, nem isso. Bem pouquinho. Sessenta e bem pouquinho. É. Mas tem um... Tem um intervalo grande aí entre três aninhos que há a Manuela, até sessenta e tantos aí. Isso que é o bonito do nosso grupo, né? Porque a gente se reúne, né? E aí você tem que até cuidar do que tu fala. Tem que ser com respeito a coisa, né? E isso a gente tem no grupo. É claro que saem brincadeiras, às vezes, mais ou menos fortes, né? Mas a gente tem aquele respeito, né? Até porque a gente leva a família, né? A gente dá muita risada, mas dentro de um nível normal de respeito com todo mundo, né? É o mesmo respeito que a gente tem com o público nas nossas apresentações, né? A gente procura não... Procura não. A gente não usa palavrão, né? A gente faz a comédia de um jeito bem simples, tranquilo. Você pode ir com a família, pode ir com criança pequena que não vai ter problema nenhum, né? É tudo tranquilo. É sem classificação de idade. Pode entrar qualquer pessoa. Mesmo que hoje a censura parece que para algumas coisas não funciona, né? Porque a gente vê tanto vídeo na internet, a gente vê músicas, né? Não quero aqui ir contra o gosto de ninguém, né? Você vê músicas aí que tem letra... Cara, que não tem o mínimo de fundamento, né? Que o pessoal lança na internet e muita gente escuta e gosta, né? Mas, enfim, não é a gente que pode irregular isso quanto à censura, né? Mas, assim, em algumas partes a censura falha bastante, né? Verdade. Vocês estão aí justamente provando que dá para fazer humor sem baixar o nível. Ah, com certeza dá. Assim como fizeram aí outros tantos nomes, né? Como os Trapalhões, como Chaves. Exato, exato. E não só o humor, né? Mas a apresentação em si, né? Toda a contagem de histórias não é só o humor que vocês fazem. Então dá para fazer tudo de uma forma muito respeitosa ao público. Exato. A Dilson Ludwig também manda os parabéns aqui para vocês. Tá certo, né? Vamos sortear os ingressos, então. Tem aqui o Paulo Rash. Forte abraço especial para o meu amigo Osmar. O Paulo Rash, que é trompetista e trombonista. Isso, é um baita músico, viu? O Estrela do Mar. Exato. E a Luciane Maldânia também. Nessa turma é 10. Unidos, dinâmicos, proativos. Parabéns. Tá certo. Obrigado aí também a Luciane Maldânia que participa conosco aqui. Vamos sortear dois ingressos, Osmar? Vamos, vamos. Então vai ter que ser na ligação, viu gente? Vai ter que ser na ligação. As duas primeiras ligações aqui para o 33241044, telefone fixo, 3324. O que eu estou fazendo por ligação? Porque agora, se a gente fizer só para quem está assistindo a live, nós vamos automaticamente excluir aqueles que estão ouvindo pelo rádio ou pelos aplicativos. Então, tanto o pessoal da live quanto o pessoal que está ouvindo no FM 104.9, agora, quem ligar vai ganhar o ingresso. Não os dois, né? Vamos ter que atender duas ligações aqui, Osmar. Então, passa mais uma vez aí, Osmar, o evento. Que dia vai ser? Qual evento vai ser? Bom, nós vamos passar junto evento. Vai ser, então, agora dia 17, né? Isso é, sem ser nesse sábado, no próximo, na esquina de 7 de setembro. E agora a Luciana pode passar as demais programações que a gente vai ter no baile. Vai ser com a banda Luz do Luar, o DJ Alexandro Gonçalves, vai ter todas as comidas típicas de São João, vai ter bebida, a vontade, o pessoal pode vir, que vão se divertir bastante. E a nossa peça teatral. Venham todos. E o início vai ser às 22 horas com a peça teatral, né? O meu adorável pescoço pelado. Vai ser uma comédia muito bonita, não podem perder. Verdade. Deixa eu ver se o nosso ouvinte Matheus está no ar aí, Matheus. Acho que o Matheus desligou, viu? Eu ia botar ele no ar aqui, mas ele não conseguiu. Botar na pressão, né? Botar na pressão aqui. Mas o primeiro ganhador, então, é o Matheus Butch. Eu vou liberar a linha aqui de novo. Liberei. Mais uma ligação, então. Matheus Butch foi o ganhador do primeiro ingresso. Eu tenho o contato dele aqui, depois eu passo para vocês aí. O primeiro ingresso, então, foi para o Matheus Butch. A próxima ligação, 33241044, ganha mais um ingresso aí para o baile de São João do Grupo Teatral em Cima da Hora. 33241044. Está liberado aqui. E com a sua ligação, agora você ganha o ingresso. Dia 17? 17. 17 agora, desse mês, né? A luz do luar é da onde esse conjunto luz do luar? Boa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo botar no ar direto. Eu acho que é tudo. Aí eu pego o cara no susto aqui. Alô, é? Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde, tudo bem? Alô. Como é que é o seu nome? Tu, 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 tu. Não saiu o nome do cidadão no ar aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Daqui a pouquinho, liga mais alguém aqui. Eu tentei botar no ar direto aqui, mas não deu certo, né? Então, a gente vai ter que atender e passar depois aqui o ganhador do ingresso. Vamos lá, agora sim. Alô, quem fala? Ô, Belo, tudo bem? É o Andrei. Carlos Belo. Está morando aonde, Belo? Na 15? Tá certo. Então, ganhou. Ganhou o ingresso, tá? Obrigado pela participação aí, meu irmão. Tá, joia. Um abração. Seu Carlos Belo, então. Ganhador de mais um ingresso aí. E aí, gente, vamos agradecendo a todos que estiveram nos acompanhando. A Jéssica Busch disse que o melhor caracterizado ganha um prêmio de 100 reais e o segundo melhor ganha um fardo de cerveja. E aí, o pessoal vai fazer a festa lá, com certeza, né? É isso, Osmar. Muito obrigado. Deixa eu finalizar aqui contigo por último. Então, vou começar agradecendo aqui a Luciana. Obrigado, Luciana. Sempre que precisar, estamos à disposição, tá? Obrigado por ter cedido esse espaço aqui pra nós. E convido todos a virem participar do baile. Vai ser uma noite muito especial. Tá, legal. Obrigado também, a dona Salete Alerta. Agradeço muito a você pela oportunidade e convido a todos. Não percam esse dia. Dia 17 de junho. Todos na esquina, 7 de setembro. Dançando e rindo. Tá legal. Osmar, muito obrigado. Sempre que precisar, estamos à disposição aí, meu querido. Não, mais uma vez, a gente que agradece esse espaço, né? E a gente quer, mais uma vez, convidar todo mundo pra que participe do nosso primeiro baile. A gente tá fazendo tudo com muito capricho, né? Com muito empenho pra que tudo saia 100%, né? Com certeza, nosso primeiro baile. Se Deus quiser, o próximo ano a gente vai tá aqui de novo pra segunda, e aí pra terceira e quarta edição, né? É o que a gente deseja, o que o grupo deseja pra que os nossos bailes sejam cada vez maiores. E que venham assistir a nossa peça, né? Porque, na verdade, o grupo começou por causa da peça, né? Esse baile foi mais uma evolução que a gente teve agora, né? De grupo teatral, agora a gente já tá conseguindo organizar o nosso primeiro baile. Vai ter fogueira? Não, infelizmente não vai ter fogueira, né? Só fogo? Exato. No passado sempre se tinha fogueira, né? Mas aí tem quanto a ser perigoso por causa de fogo, né? E aí a gente procurou não fazer mais. Tá certo. Mas fogo vai ter lá? Alguém vai... Até pra fazer o quentão, né? E a pipoca, com certeza alguma coisa de fogo vai ter. Só que bem menor que uma fogueira. Tá certo. E até algum que beber lá, além da conta também, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo botar essa ligação no ar direto aqui. Vamos ver se é cobrador, né? De repente nem é ingresso é cobrador já. Vamos ver aqui. Alô, boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Eu gostaria de ganhar ingresso pro baile. Ô, mas como é que é o teu nome agora? A gente conseguiu botar uma no ar aqui. Como é que é o teu nome? Marina Rupental. Marina Rupental. Mas tu fala da onde, Marina? De Virubá. Em qual bairro? A Avenida Brasil Por do Sol. Por do Sol. O bairro dos ricos aí, né? Me diz uma coisa, você já conhece o Grupo Teatral Em Cima da Hora ou ficou conhecendo hoje? Sim, eu sou lá da 15. Só tô morando aqui em Virubá. Ah, tá morando aqui e é da 15. Você trabalha aqui? É, tô da 15. Você trabalha aqui em Virubá? Sim, trabalho na creche, na Jardim. Ah, na creche da Jardim. Tá legal. Isso. E o que que você pode contar pra nós aí do Grupo Teatral Em Cima da Hora? Você já viu a apresentação deles? Sim, muito boa a apresentação deles. Bem legal, engraçado, interessante. Divertido. E você conhece 7 de Setembro? Conheço. Sabe chegar lá? Não muito bem, mas conheço. Ah, tá bom então. Então você tá, ganhou o ingresso, tá? Ganhou o ingresso. Tem que apresentar, é na hora lá, retirar? É, apresentar a identidade mesmo. Apresenta a identidade, isso. A Luciana tá me passando aqui. Pode apresentar a identidade na hora lá e você entra então. Tá ok. Tá, só me repete teu nome completo aqui. É Marina? Marina Rupental. É, isso. Tá ok, Marina. Muito obrigado. Tá, um abraço. De nada. Obrigado pela participação. Obrigada igualmente. Tchau, tchau. Tá aí, ó. Agora consegui botar o meu ouvinte no ar aqui pra falar ao vivo um pouquinho sobre o grupo teatral em cima da hora. Foi três, tá? Agora, agora vou ter que pagar pros três na entrada. Não tem problema, Osmar? Não tem problema nenhum. Viu? Outra coisa que eu ia comentar. Viu como os nossos bastidores são fortes, né? A Jéssica, várias vezes informações que a gente, de repente, a gente ia esquecer. E a Jéssica ligou pra lembrar a gente. Valeu, viu, Jéssica? É verdade. É uma baita assistente aí. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É Lisete. Ô, Lisete, tudo bem, minha querida? Tudo bem, e você? Tudo certo. Tá falando aonde? Eu tô falando do meu trabalho. Aonde você trabalha? Eu trabalho na Alice Flex, na creche. Ah, na creche Alice Fleck. Tá legal. Como é que é o seu nome completo? Oi? O teu nomezinho completo? Lisete Wagner. Lisete Wagner. Você já conhecia o pessoal aqui do grupo? Sou fã desse teatro aí, vou todos os anos ver. Ah, tá. Você vai todo ano lá, então? Todos os anos eu participo. Tá certo. E como é que é a apresentação? Como é que é o pessoal aí? É legal? É bacana? É, legal, bacana, divertido. Nossa, tudo de bom. Pra gente dar uma risada, curtir com os amigos, fazer uma festa boa e legal. E com certeza esse ano vai ser melhor ainda. Ô, maravilha. E amanhã? Amanhã é feriado, amanhã não tem expediente, né? Feriadão pra nós amanhã. Tá certo. Vamos curtir o feriado com a família, com os amigos. Ô, maravilha, maravilha. Tá certo, Osmar, tá aí? Inclusive eu vou, eu tenho uma turma, um grupo que a gente sempre vai nas bairros, jantares. Vou convidar a galera aí, a nossa turma vai estar nos 30. 30 pessoas? Vocês vão em 30 pessoas lá pra 7 de setembro? Mais ou menos. Não tenho bem certeza, 30 confirmado, mas 25 já é certo. Meu chapéu, hein, Osmar? Não, tranquilo. Vai ser muito show. Já tá quase garantido o baile, viu? E esse povo costuma vir e precisar a nós, né? E a gente só tem a agradecer a vocês, viu? Por todo o carinho que a gente recebe de vocês. Então, tá joia, né? Osmar é meu cunhado, né? Ah, então tá em casa, né? Tá tudo certo, tudo certo. Tá certo, Lisete. Muito obrigado, né? Tá joia, valeu, brigadão. Tá aí, olha só. Graças a pessoas como essas aí que o grupo se mantém, né, Osmar? Exato, exato. É por eles, né? Se não tivesse o público, o que seria do artista, né? É, na verdade, o simples trabalho que a gente faz é pra isso, né? Pra gente poder interagir com o povo, assim, poder... Poder ser visto e, principalmente, ter reconhecido, né? A gente não quer que... Não quer ser os melhores, de jeito nenhum, né? O pouco de reconhecimento, assim, que a gente recebe já é maravilhoso, viu? Muito obrigado a todos. Meu Deus. Que legal, né? O pessoal tá super animado aí para o dia 19. Então, lá na 7 de setembro, no Salão da Comunidade. Eleida Dalpizol e a Selita Dente também mandam aqui os parabéns a vocês. Estão curtindo aí, acompanhando a nossa programação. Agora sim, gente. Fechamos, então, a live ao vivo aqui. E, a partir de agora, a entrevista fica disponível para você assistir novamente na página da Rádio Cidade, na página do Jornal Alto Jacui e também no canal do YouTube do Jornal Alto Jacui. E a entrevista com vocês vai estar no Jornal Alto Jacui da semana que vem. Então...